O que é notícia na vida dos artistas? O que é notícia? O que é notícia na vida dos artistas? O que é notícia na vida dos artistas? E Justin Timberlake, um dos nomes mais falados ultimamente no mundo pop, esteve no programa da Ellen Degenerate. Lá ele falou sobre a segunda parte do 2020 Experts, seu novo álbum, e também citou o reencontro do NSYNC no VMA. E esse é um pedaço do single TKO, sua nova música de trabalho. E a edição espanhola da revista Rolling Stone elegeu as 50 melhores músicas do século XXI. Entre elas estão Viva La Vida, do Coldplay, Back to Black, de Amy Winehouse, e liderando a lista Se Encontra, Art Monkeys, com a música I Bet You Look Good To Dance Floor. E a lista completa você pode acessar o nosso site que está tudo lá. Beleza? O diretor do novo clipe da Britney Spears disse que o Workbeat veio pra mostrar que a rainha está de volta e o vídeo vai ensinar a todas as outras como é que se faz. E os artistas que disputam o nosso quadro estrelas desse mês, outubro, são Beyoncé, Bon Jovi e Linkin Park. Hoje vamos falar da Queen Lee, que acabou de passar aqui pelo nosso país, né? Ela nasceu em 4 de setembro de 81, no Texas. Desde pequena já chamava a atenção por ter uma voz forte, e quando mais velha, ao lado de sua prima e mais duas amigas, criaram o grupo Destiny Child. Pouco tempo depois, saiu pra seguir carreira solo e junto vieram diversos prêmios e canções que marcaram como Halo, Single Lady e Replaceable. Enfim, esse você está assistindo. E eu vou estar te esperando nem que já esteja velhinha, gaga, com 90 viúvas sozinha, não vou me importar. E eu vou estar te esperando nem que já esteja velhinha, não vou me importar. Durante o iTunes Festival, Katy Perry presenteou os fãs com a primeira apresentação ao vivo, The Walk Non Air, e a nova canção, By The Grace of God. Jesse Bieber, durante uma passagem pela China, resolveu andar de skate e aprontou essa aqui com seus seguranças, ó. Nem pra dar um skate ou uma bicicleta pra cada um, né? Pra acompanhar ele. Enfim, depois ele foi dar um rolê pela muralha da China. E sei lá eu o que aconteceu, talvez a fim de evitar a fadiga. O ídolo Tim subiu aquela escadaria carregada pelos seus capatazes. Imagino eu se a moda pega. Quem se candidataria à segurança dos Sean Kingston? E quem também estreou o clipe essa semana foi Rihanna, que seguiu essa letra aqui, ó, do MC Dedé. E abusou do twerk. Veja um take. Bom, pessoal, então fica por aqui mais um resumo. Espero que vocês tenham gostado, né? Comente aí o que vocês acharam de cada matéria e tal. Qual clipe foi mais legal da Rihanna, da Britney, ou os dois. E é isso aí. Curta, compartilhe, comente, fale pros amigos, fale pra tua mãe, porque o pai, pro teu irmão, pra todo mundo, pro cachorro também. Eu tô indo nessa, eu vou falar tchau, e você vai falar tchau daí, e a gente vai se despedir. Tchau! Tchau!